Vai, Júlio. Aí a pita, Elmo Alves, Rezende Cunha, começa o segundo tempo no Maracanã. Aí já a primeira participação do Nixon, limpou a jogada, busca espaço pelo meio, abertura pelo lado direito, forçou demais dessa bola ali pro Gabriel. Aí do Gabriel, pé direito, joga pra área, subiu, Kleber pra tirar. E o que que tá marcando o Elmo? Tá marcando ali o cartão, tá dando um cartão, né? O cartão do Everton. Pro Everton, vamos ver. Ele salta esticando o braço esquerdo, a bola acaba tocando na sua mão esquerda. Bem marcado, Júlio. E depois toca também na sua, ali no Kleber, né? E o cartão amarelo pro Everton. O engraçado foi que o torcedor flamenguista entendeu que o árbitro tivesse marcado o pênalti. Ele comemorou aqui, mas depois ele viu que tinha sido falta contra o Flamengo. Bem aplicado o cartão. Júlio, conversando aqui com colegas que acompanham o dia a dia do América lá em Natal, eles disseram que o Roberto Fernandes faz isso de forma muito comum nas partidas. Ele tenta induzir o treinador adversário a perceber que ele vai fazer uma alteração e, na verdade, não faz. E que antes, quando os dois jogadores foram pro aquecimento... Olha o André! Chegou com perigo o Flamengo. O André já tenta reposição em velocidade lá pelo lado esquerdo. Pois não, Jorraine? Quando eles foram pro aquecimento, já tinham falado aqui, olha, ele tá só de estratégia. Eles não vão entrar, não. E, de fato, não entraram. Vamos ver se é bom o segundo tempo. E agora a falta que favorece ao Flamengo. Mais uma em cima do Alexandro. Essa bola dividida na área. Facilitou aí a defesa do André. A falta do Judson em cima do Alexandro. E o Elmo vai ver o André que tá sentindo. Caiu ali o André. Pedindo ajuda do árbitro pra se levantar o André. Tá recuperado o goleiro do América. Cobrança de falta. Canteiros a bola, pé direito. Heberton pra pegar o rebote. Prodickson. Pé esquerdo. Fez o levantamento pra área. Melhor o Edson Rocha. Paulinho. Olha a dividida do Isaac. Tocou pro meio. Que Paulinho não acompanhou com a mesma velocidade. Paulinho não acreditou no passe do Isaac. E quem foi tirar essa bola dentro da área do Flamengo foi o Gabriel. O Flamengo tava totalmente desprotegido, desarmado. Essa volta foi importantíssima do atacante do Flamengo. Andrazinho. E aí esse chutão direto pra fora do João Paulo. Judson. Jefferson chegando lá pelo lado esquerdo. Essa bola já fez a curva pelo lado de fora aí. Apenas o tiro de meta pro Paulo Vitor. Tá pedindo desculpas ali. O Jefferson. Vai voltando pra marcação. Gabriel. É passar o Léo Moura pelo lado direito. Chegou o Léo Moura. Fez o levantamento pra área. Chegou o Alexandro brigando por essa bola. E o choque com o Kleber. Veja mais uma vez. Ele salta. O Kleber tá de costas. Ali o choque cabeça com cabeça. O cabeceio do Alexandro. O rosto acaba atingindo ali. A cabeça do Kleber. Tava de costas, né? Tá sentindo um pouco ali o Alexandro. Com a marca na testa. Afundou ali alguma coisa. A testa ali do Alexandro. Acho que ele vem e cabeceia. Atinge a bola. Mas acaba também atingindo a cabeça do Kleber. Que tá de costas, não vê? Olha. Parece que tem fratura ali. A marca profunda. Preocupante aí. Veja como ficou a parte mais funda ali. Do lado direito da testa do Alexandro. Tem um afundamento ali. Na testa do Alexandro. E até por precaução pode acontecer aí uma substituição, né? Provavelmente. Provavelmente. Veja como... Doutor Marcelo perguntando. Tá afundada? Tá afundada? Veja aí a reação do Alexandro. Puxa ali na visão. Visivelmente tá uma parte mais funda. Doutor Marcelo aperta o lado do outro lado. Pra ter um comparativo. O próprio Alexandro passa a mão ali e a cabeça pra sentir. Ai meu Deus, olha. Porque ele sentiu também. Porque antes ele não tinha passado a mão na testa. Se ele mesmo percebeu agora que realmente aconteceu alguma coisa grave. E como ele tá perto do Luxemburgo agora. O Luxemburgo agora viu que o negócio realmente foi feio. Já tá mandando chamar algum jogador lá que tava na testa. Aí a expressão do Alexandro. Sai ali. Já protegendo a testa também. Com lágrimas nos olhos. E aí já vai pra terceira alteração. O Vanderlei Luxemburgo. E aí a preocupação. Aí a expressão do Alexandro. A expressão do Alexandro vai direto pros vestiários. E aí mais uma vez. Ele vai visando a bola, né? O Kleber salta de costas. Não tem como se defender que não vê a projeção do Alexandro que vem por trás. Um lance totalmente de jogo. Nenhuma intenção do jogador do América de Natal. Em cometer qualquer tipo de infração. Deu azar o Alexandro no lance. E ele começa a chorar depois, né? Porque a dor é muito menor do que essa notícia ruim, né? Provavelmente vai passar por cirurgia. É uma contusão grave. Passagem do João Paulo. Voltou o Paulinho na marcação. Sai jogando o Valber. Aí o Thiago Christian. Daqui a pouquinho o Muralha. Vai pra terceira alteração. Wanderlei Luxemburgo. Gabriel que entrou aos 44 do primeiro tempo. Substituindo o Márcio Araújo. Já saiu lesionado. Nixon entrou no intervalo. E agora vem aí o Muralha. Tá aí o Muralha já entrando em campo. Júri sobre o Alexandro. Como o médico do Flamengo, Doutor Marcelo, entrou pro Beixário junto com o Alexandro. Por enquanto temos outras informações. Daqui a pouquinho a gente tenta dar um panorama do que aconteceu com o Alexandro. Valber. Kleber. Tirou de primeira. Paulinho. E agora falta marcada. Falta marcada. Do Valber. Esporte V. O canal campeão. Budweiser. Great times are coming. O lateral é para o Flamengo. Tá chegando o Léo Moura pra fazer a cobrança. E o Nixon Roger deve ser jogador agora mais enfiado do Flamengo. Já se posicionou ali. Já se posicionou como centroavante. Estava aberto do lado esquerdo com o Gabriel do lado direito. E o Everton jogando por trás. Agora quem vai abrir do lado esquerdo é o Everton. O Nixon centralizado. O Gabriel continua pela direita e ele faz um tripé por trás com três volantes dando um pouquinho mais de liberdade ao Moura. Boa recuperação pelo meio. Moura já fez a abertura para a descida do João Paulo. Torcedor vai junto com ele. Já olhou para a área. O cruzamento vem por baixo na primeira trave. É escanteio. O Nixon não chegou na bola. Kleber e Edson Rocha fechando na marcação. Escanteio para o Flamengo que já cobrou. Novo levantamento. Teve desvio. Tirou Edson Rocha. Paulinho no meio de dois. Levou vantagem o Paulinho. Thiago Christian. Moura chega na cobertura lá pelo lado direito na defesa do Flamengo. O jogo fica mais aberto neste segundo tempo. Nixon. Vai ter que sair para o jogo América Natal que precisa de pelo menos um gol para levar para os pênaltis. Mas é o Flamengo quem desce. Gabriel no cruzamento. Ela foi curta. Meia altura do Gabriel facilitou o corte do Edson Rocha. Lançamento é para o Isaac. Marcelo acompanha. Mais uma vez na bola fez o corte do lateral para o América. Judson. Aí o Paulinho. Proteção do João Paulo. Briga no Nixon com o Andrézinho. Levou vantagem o Nixon. Todo o esforço do Léo Moura com o aplauso do torcedor. Ele faz o passe para o Gabriel. Cruzamento. Vem por baixo para o meio da área. Kleber na dividida com o Nixon. Torcedor, claro, quer a marcação de uma falta dividida do Nixon. Mas ocupou o espaço. Chegou à frente o Kleber. Já já o Rodrigo. E agora falta do Marcelo. Em cima do Isaac. Cartão amarelo para o zagueiro do Flamengo. Ele perde espaço. E aí por trás. Faz a falta. É o terceiro cartão amarelo do jogo. Todos os cartões para os jogadores do Flamengo. Canteiros e também o Everton. Já amarelados na partida. E aí o lance anterior. Da disputa de bola dentro da área. Do Kleber com o Nixon. É bem aplicado o cartão amarelo. Quando o Isaac faz o giro. Tomava a frente do Marcelo. E partiria para o contra-ataque. Foi parado com falta. Bem aplicado o cartão amarelo. Só lembrando que o Kleber também. No América Natal tem cartão. Perfeito. Também o Kleber. São quatro cartões amarelos no jogo. A falta para o América. Aí a cobrança para o levantamento na área. Subiu o Samir. E a saída do Paulo Vitor. Júlio. E a irritação do Vanderlei no Xemburgo. Que iria a saída rápida do Paulo Vitor. Pois não, Janela. Pimpão já já em campo. Quem sai é Jefferson, número 10. Aí o Rodrigo Pimpão. Está preparado com a número 17 para entrar em campo. Foi campeão pelo Vasco pela Série B em 2009. Está saindo aí o Jefferson. Outro jogador que teve passagem também pelo Vasco. Está saindo aí o Rodrigo Pimpão. A entrada do Rodrigo Pimpão. Cáceres. Marcação dura em cima do Everton. Deixa mais atrás com o Samir. Impressionado o Samir. Diminuiu ali o espaço o Isaac. Roberto Fernandes o tempo todo aí à beira do gramado na área técnica. Assumiu o América na segunda-feira com a saída do Marcelo Martelotti. Segunda passagem. E o Roberto Fernandes pela equipe do América. Isaac. Acabou se atrapalhando. Briga na sequência. Último toque foi do Muralha. Empate classifica o Flamengo às semifinais. Aí o desvio de cabeça do Rodrigo Pimpão. Quando a bola tocou no jogador do Flamengo. É escanteio. Pimpão sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa. Ficou uma semana fora. Só não enfrentou o Sampaio Corrêa pela Série B. Voltando agora. Kleber vai para a área para tentar o cabeceio. Andrézinho na cobrança. Aí o levantamento na cobrança. Ele escanteia para o meio. Toque de cabeça. O Edson Rocha quem subiu. A bola foi para fora. Veja mais uma vez. É tiro de meta. Para o Paulo Vitor fazer a cobrança. Sport TV é o canal campeão. Caixa. A vida pede mais que um banco. E aí mais uma imagem do Maracanã mais aberta. De um belo público que comparece. Nessa partida de quartas de final. Jogadas aéreas aí. 13 a 6. Ela vem buscando muito mais essa bola alçada na área. Mas que ainda não deu resultado. É, não deu resultado. Mas antes do caído. Olha o levantamento para o meio. Aí no Gabriel. Lázaro na marcação. O passe forçou ali o Gabriel. Passe muito comprido. E apenas um tiro de meta para o André. Funcionou duas vezes com o Alexandre no início do segundo tempo. Uma finalização onde o André fez uma boa defesa. Estava bem colocado. E a segunda que ele se lesionou. Mas também com movimentação e agressividade na hora de finalizar do Alexandre. Agora o Flamengo não tem mais um centroavante de referência. Não tem nenhum dos três jogadores que jogam na frente. Tem a característica de se movimentar e fazer o pivô. E de receber essa bola alçada. São jogadores de velocidade. Então precisam dessa bola no chão. É, cobrou ali o lateral. Rodrigo Pimpão foi para o chão. Júlio. Pois não, Bruno. Informações sobre o Alexandre. Fez um trauma na região frontal. Já saiu de ambulância no Maracanã. Para um hospital aqui em Seattle para fazer exames. E aí a informação do Bruno Cortes desse choque. Do Alexandre com o zagueiro Kleber. Cáceres. Canteiros. Marcação é do Judson. Firme na bola. Levou vantagem. Mais um no Judson. A devolução para o Judson foi muito ruim. A recuperação do Flamengo ainda pelo lado direito. Mais uma vez o Cáceres. Bola no meio. Edson Rocha na antecipação. Foi para o chão o Isaac na dividida com o Samir. Muralha. Abriu espaço pelo meio. Muralha. Foi carregando a bola para o Nixon. O Nixon já fazia aquele movimento em diagonal, né? Para receber mais à frente. O lançamento do Muralha foi nas costas. Boa antecipação do Léo Moura, mas não teve sequência. Bola saindo pela lateral. Julio, a opção pelo Muralha no lugar do Alexandre. Provavelmente foi porque o Luxemburgo faria a sua última substituição, né? Então ele não teria como mudar o Flamengo mais uma vez. Então ele equilibra o time, até porque o resultado favorece o Flamengo. O Flamengo no momento está classificado. Então se ele coloca o Elton, que seria uma possibilidade, o Flamengo teria três atacantes, mais o Everton jogando por trás. Então seria praticamente quatro atacantes. O Flamengo ficaria desprotegido. Então a opção do Muralha é uma opção um pouco mais conservadora, mas principalmente porque ele só tinha uma única substituição. Meio o tempo todo falando com a sua equipe, o Vanderlei Luxemburgo. Isaac. Canteiros. Gabriel, como pediu o Luxemburgo, bem aperto pelo lado direito. Já fez a fita o Gabriel. Cortou por dentro. Dentro o Nixon, recebeu de volta o Gabriel de frente. Tem o Everton. Chega o Flamengo pelo lado esquerdo. Everton no cruzamento para o meio. Olha a sobra com o Gabriel! Gol do Flamengo! Gabriel! A estrela Gabriel brilha mais uma vez. Começou a jogada. Saiu da marcação, fez a tabela com o Nixon. O Flamengo recebeu de volta a abertura com o Everton. Foi para o meio da área para pegar o rebote e bater de primeira. Sem chances para o Andrei. O Flamengo faz 1 a 0 na velocidade de Gabriel. Veja mais uma vez por outro ângulo. Marcou em Natal. Marca mais uma vez. Amplia essa vantagem. O Flamengo foi comemorar com o torcedor Gabriel. Flamengo 1 a 0 no Maracanã. Menino, está numa fase espetacular, iluminada. Fez gol lá em Natal. Fez gol contra o Cruzeiro. E faz aqui mais uma vez para dar uma tranquilidade maior ao Flamengo. E como a gente pedia, né? Ganha com velocidade, bola de pé em pé. Cruzamento por baixo para o Nixon. Essa bola sobrou. E ele finalizou com categoria, tirando qualquer possibilidade do Andrei fazer a defesa. O Flamengo 1 a 0 aumenta ainda mais a sua vantagem. Não temos mais a possibilidade de pênaltis. Agora precisa de dois gols. Três gols. A equipe do América de Natal. Só dois, Júlio. Só dois porque aí ele vai pelo menos placar e o gol marcado fora de casa. Exatamente. A mesma diferença de gols, mas ele faz dois gols no Rio de Janeiro. Então o América precisa, nesse momento, de dois gols. Sobre esse gol do Gabriel, Júlio, é o terceiro dele nos últimos cinco jogos. Aí o Gabriel. E levantou o torcedor do Maracanã. Mais uma festa bonita e especial ao torcedor rubro-negro. E daqui a pouquinho vamos rever o gol pela câmera exclusiva do Sport TV. E a reação de Vanderlei Luxemburgo. Muralha com o Cáceres. Muralha. Revolve no Samir. Olha o Cáceres. Limpou a jogada, joga com o Gabriel. A entrada dura no Gabriel. O Lázaro está na bola e deu o cartão vermelho. Escurso direto. O cartão vermelho está sentindo aí. O Gabriel já tirou a chuteira do pé direito. É a entrada dura, né? O carrinho por trás. Veja mais uma vez. Sem chance nenhuma de defesa, até de proteção do Gabriel. Levou o vermelho direto, Lázaro. Vamos aproveitar para ver aí. A câmera exclusiva. Veja aí a festa que faz o torcedor. No Maracanã. O gol pela câmera exclusiva do Sport TV. Gabriel vai dando essa vitória. Parcial até aqui a classificação das semifinais para o Flamengo. Olha a vibração do Everton. E a reação de Vanderlei Luxemburgo. Imediatamente após a expulsão do Lázaro, o técnico Roberto Fernandes chamou o número 15, Paulo Henrique. Ele é lateral esquerdo, mas também costuma jogar ali, recorrendo a defesa. Contagiante, o Maracanã. E mais uma vez, o jogo ainda paralisado para atendimento ao Gabriel, que começou a jogada. Vai sair Paulinho. Ele abre a jogada, fez a abertura. Olha o Everton levanta a cabeça, busca o Nixon dividida pelo meio. E a sobra, batendo de primeira. O movimento de corpo na bola é difícil para pegar de primeira, não é, Roger? O movimento de frente pega de lado. É porque ela vai fugindo da baliza, né? Ela vai perdendo o ângulo. Com essa bola saindo do gol, ele vai perdendo o ângulo. E ele tem que fazer o giro muito rápido e pegar com pressão, né? Ele pegou firme na bola, tirando a possibilidade do Andrei fazer a defesa. E olha a entrada do Lázaro. A entrada do Lázaro. Colocou o cartão gomelho. E aí a alteração do América de Natal. O Lázaro entrou com uma força desproporcional, foi imprudente e pegou firme o tornozelo do Gabriel por trás. Mas você frisou muito bem, né? Sem nenhuma possibilidade de defesa, nem de fugir da jogada. Bem expulso, bem aplicado o cartão vermelho. Sai do Palminho para a entrada do Paulo Henrique. Continua ainda sendo atendido fora de campo o Gabriel. Novo Uno 2015, descolado como você. O Flamengo que não perde uma partida pela Copa do Brasil no Maracanã há 10 anos. A derrota foi em 2004, final daquele ano, quando o Flamengo chegou à final. Perdeu aqui no Maracanã para o Santo André por 2 a 0. Foi lá pra cá em Copa do Brasil. Foram 15 jogos, são 13 vitórias e 2 empates. Andrezinho. Está voltando aí o Marcelo. Tem 10 jogadores no América de Natal com a expulsão do Lázaro. Tenta sair em velocidade, o Flamengo com o Everton. Acelera pelo lado esquerdo. O Judson quem acompanhava. O Elmo disse que apenas... Tira de meta. Entendeu que a dividida aí do Judson foi normal. Achei falta. Muito difícil manter o equilíbrio. O Everton bem na velocidade, vem o Judson. Qualquer tóxica acaba desequilibrando o adversário. Exatamente. A velocidade do Everton é muito grande. O Judson vem por trás. Tenta tocar na bola, mas tira o equilíbrio do Everton. Porque é muito difícil manter o equilíbrio com aquela velocidade. Olha o Canteiros. Abertura com o Gabriel. Vai chegando o Léo Moura. Prendeu o Gabriel. Léo Moura. Condição legal. Fez o corte. Rolou mais atrás. Canteiros. Andrei. Chegou batendo. Colocado o Canteiros. Veja mais uma vez. Voou bonito o Andrei para fazer a defesa. Buscou o ângulo esquerdo. O Canteiros. Corte do Marcelo. Mais uma vez o Marcelo. Coloca a bola pelo lado esquerdo. Rodrigo Pimpão mais no centro da área. Na movimentação. Tiago Christian prendeu. Aí o Pimpão. Devolução de calcanhar. Tirou o Samir. Aí jogou lá na torcida. Jogou lá na torcida. Não quer dizer que jogou tão longe assim, né? Agora com as arenas, né? Qualquer chutezinho a bola chega ali que o torcedor está muito próximo. A movimentação do Rodrigo Pimpão tentando o Isaac. Sobra do Muralha. Nixon. Boa bola. De primeira. Para o Gabriel lá pelo lado direito. Já olhou para a área. Fez o corte o Gabriel. Pornou mais atrás. Olha o Everton. Desequilibrado. Pegou fraco na bola. E agora falta o Marcelo. Em cima do Isaac. Não se conforma muito o Marcelo. Essa reação já tem cartão amarelo. O Marcelo. O Marcelo já tem cartão amarelo. E agora sim, né? Recebeu o segundo amarelo. Avisado ali pelo Tiago Christian. A impressão até que deu o cartão amarelo. O Elmo não se lembrava, né? Que já tinha o primeiro amarelo. Aí por essa falta em cima do Isaac. Entendeu que foi uma falta para cartão. Acho que muito mais pela reação do Marcelo. Exatamente. Se ele expulsou pela falta, acho um exagero. Marcelo parou a jogada. Tentou antecipar um lance, olha. Toca na bola, faz a falta. Mas uma falta normal de jogo. Agora se é pela atitude, o cartão amarelo dá para se entender. Aplaudido aí pelo torcedor. Vai saindo o Marcelo. A bolinha pintou, tem rende na Copa do Brasil. Tem gol na Copa do Brasil, gol do Atlético Mineiro. Mais um do Guilherme. 3 a 1 sobre o Corinthians. Resultado que ainda vai classificando o Corinthians. O Atlético Galo precisando de mais um gol. Um só. Agora teve um lance muito engraçado agora. O Marcelo saiu, a torcida começou a gritar o nome dele. E ele começou a cenar para o torcedor no meio do campo. O Luxemburgo ficou doido. Mas ficou doido. Tive pensando assim, não estou acreditando que o torcedor está gritando o nome do Marcelo. Acabou de ser expulso, prejudica a gente. Aí a reação do Wanderlei Luxemburgo. Uma vantagem no placar numérica com um jogador a mais. Mas ainda é uma grande vantagem. Precisa de dois gols agora para a classificação da América de Natal. Com esse resultado já não temos mais a possibilidade de pênaltis. Mas coloca o América novamente na partida. Você dá a oportunidade do América voltar a sonhar em conseguir o resultado. O América que estava abatido. Que já praticamente tinha entregado o jogo. Porque pela substituição que o Roberto Fernandes fez. Para consertar o time defensivamente. Perdendo por 1 a 0. Ele tira um atacante pela direita. Para recompor o seu lado esquerdo com o lateral. Agora você deixa o América voltar a sonhar. Passe do Wanderlei. Buscando ali o Andrezinho. Mas acabou fazendo a falta em cima do João Paulo. E aí o Samir com paciência para dar uma esfriada. Tirar a velocidade do jogo. Léo Moura. Adiantou e depois fez a falta o Léo Moura. Veja ali no deixo o braço. Desequilibrando o Isaac. Valber está pedindo pelo lado direito. Roberto Fernandes. Ali embaixo do seu vídeo. Orientando a equipe. Pedindo para adiantar um pouco mais. Caga o Christian. Andrezinho dentro do mira. Dividida com o Nixon. Vai sobrar com o Judson. Mais uma vez buscando o Valber. Pelo lado direito. Apertou o Everton. E a bola tocou por último ali no Judson. Na falta do Thiago Christian. Já cobrou o Flamengo. Léo Moura. Olha o Gabriel com condição legal. Aparecendo lá pelo lado direito. Devolve no Léo Moura. Mais uma vez o Gabriel. Autor do gol até aqui. Canteiros. Com o Moura. Dá a opção de jogo o Samir. Aí o Samir. João Paulo bem aperto. E aí ele não cruza. Não chuta. Jogou direto nas mãos do André. Boa proteção do Isaac. Levou vantagem. A frente do gol. Tem a chance do empate. Pau do Vitor. É a primeira defesa no jogo. Mais uma defesa providencial. Levou vantagem no corpo o Isaac. Bateu o Paulo Vitor. Colocou para escanteio. Cleber vai para a área. Escanteio para o América de Natal. Torcedor grita o nome do Paulo Vitor. Cobrança de escanteio. Buscando a primeira trave. Só o Everton. Jogador mais adiantado. Toda habilidade para limpar a jogada e esperar a descida dos companheiros. Gabriel. Sempre pelo lado direito o Gabriel. Buscou espaço para ter o Nixon. E a defesa do André. Agora, jogo no lance anterior. O Cáceres não pode sair ao combate sabendo que não tem cobertura. E vai disputar uma bola no corpo com o Isaac. Sabendo que o Isaac é forte. Faz esse giro bem. Um lance anterior desse. O Isaac girou em cima do Marcelo. E o Marcelo recebeu o primeiro cartão amarelo. E aí o Cáceres tem que cercar. Tem que fazer com que ele perca tempo. E a cobertura chegue. Por isso o lance de perigo do América. Paulo Vitor muito bem saindo e abafando o lance. Roberto Fernandes chama o atacante rival. Cobrança do Everton. Chegando a 34 minutos do segundo tempo. Tem gol na noite de quarta. Gol na sul-americana. Vale cruzamento para o meio. Nixon. Não teve domínio. A Universidade César Galeno faz 1 a 0 sobre o Bahia. A tira válida pelas oitavas de final do sul-americano. Bahia venceu o jogo de ida por 2 a 0. Gabriel. Busca espaço dentro do cruzamento. Rola mais atrás com o Canteiros. Movimentação do Everton. Vai aparecer o João Paulo. Rola chega nele. Vai trocando passes do Flamengo. João Paulo cruzamento. Edson Rocha. Portou de primeira. Cedema o escanteio. E vai mexer o América. Exatamente. Rivaldo número 14 no lugar de André Silva. É a terceira alteração. A equipe do América. O Roberto Fernandes aproveita para conversar ali com o Rodrigo Pimpão. Everton. Na cobrança do escanteio. Pé esquerdo. Fez o levantamento. André. Um chute na bola. Gabriel brigando pela sobra. Briga pelo repote o América. Voltou ali o Cáceres. Essa vez levou vantagem o Cáceres. Vai passando o Flamengo às semifinais da Copa do Brasil. Por enquanto o Flamengo e Corinthians. Numa das semifinais da Copa do Brasil. Rodrigo Pimpão. Olha o Valber. Levou vantagem. Rodrigo Pimpão na cara do gol. Bateu. Paulo Vitor. Ainda rebote o toque de cabeça para fora. É a segunda oportunidade que tem para empatar o América de Natal. Agora com o Rodrigo Pimpão. Mais uma vez o Paulo Vitor. E aí o Isaac. A bola estava com efeito. Acabou traindo ali o jogador do América. O cabeceio foi para fora. Mais um susto que toma. Mais uma vez que aparece o Paulo Vitor. Mais uma vez aí. A jogada por outro lado. 17 finalizações até aqui na partida. Pés do Flamengo. Everton. Edson Rocha, canteiros, brigando pela sobra. Olha o Everton. Olha o Everton. Everton foi para o show. Reclamou de uma falta. O torcedor protesta. O Helmo. Rezende Cunha entendeu como a dividida normal dentro da área. 42.406 torcedores aqui hoje no Maracanã. O jogo. Mais um bom público, né? Foram 41.160 no final de semana frente ao Cruzeiro. E agora 42.000 torcedores. É uma sequência. Prestigiando o Flamengo. Everton. Cruzamento mais fechado. Essa bola muito forte. O João Paulo, quem aparece lá pelo lado direito. Veja com o Léo Moura. Pois a marcação prende o Léo Moura. E sofre a falta. Sport TV, o cara é o campeão. Vivo líder absoluta em 4G no Brasil. Caiu o lance anterior. Está dividida dentro da área. Domina. Vai para o chão o Everton. Nada. Segue o lance. Poderia ter tomado um cartão também. E já tem amarelo. O Everton correu o risco de ser expulso. João Paulo. Movimentação do Nixon. Domina. Fica de frente. Chega a marcação. Judson. Vai chegando o Flamengo. O chute de fora. Arriscou. O Canteros. Essa sem perigo. A bola subiu. Foi para fora. Samir. Canteros coloca no chão. Sai jogando com o Léo Moura. Pedindo para virar o jogo. Vanderlei Luxemburgo. Que é essa inversão. O João Paulo com liberdade. Moura. Brigando ali pelo meio. Everton. Domina. Coloca no chão a habilidade do Everton. Apojentando demais a dividida com o Thiago Christian E a sobra com o André Flamengo que pelo Campeonato Brasileiro Na Série A enfrenta o Atlético Paranaense No final de semana, jogo em Curitiba E a América de Natal Enfrenta o Bragantino A briga direta lá embaixo da tabela O Thiago Bragantino é o primeiro fora da zona de rebaixamento Na Série B Três pontos acima do América de Natal É o jogo paralisado com falta Tem gol na noite de guarda É de Carlos para o Atlético Mineiro Fazendo 4 a 1 Resultado que precisa o Galo Neste momento vai se classificando o Atlético Mineiro Vai mudando o confronto Agora Atlético Mineiro e Flamengo Por enquanto Confronto de uma semifinal Rodrigo Pimpão Thiago Christian Com Judson Rivaldo está pedindo Vai girando essa bola Aí o cruzamento Paulo Vitor E o Nessu saiu o corte feito pelo Cáceres É dificuldades para a saída do Flamengo Paulo Vitor Everton Protegiu Protegiu bem O cruxão Valber É o jogo paralisado Sport TV O canal campeão Quilômetros de vantagens Ipiranga Troque por passagens aéreas Já cobrou o Flamengo Já cobrou o Flamengo Nixon fez o giro O Gabriel tem espaço Bola para o Léo Moura Aí o Léo Moura vai para cima da marcação Já dentro da área Léo Moura bateu por baixo Edson rocha para tirar Mas vai prendendo essa bola No campo de ataque O Flamengo Depois de dois sustos Duas finalizações Com duas grandes defesas Do Paulo Vitor Julio O América nem volta para Natal Eles seguem daqui para São Paulo Onde no sábado Enfrentam o Bragantino Em Braguia São Paulo Canteiros Tom Everton Se fecha o América A movimentação do Canteiros Aí o Moura Vai tocando o Flamengo As duas equipes com 10 jogadores Vázaro expulso pelo América E o Marcelo expulso Pelo Flamengo E a bolinha pinta Tem mais gol na noite de quarta É a Universidade César Calero Chiroque Dois para a equipe peruana Zero para o Bahia Bahia venceu jogo de ida Por 2 a 0 A levando a decisão Para os pênaltis Everton É o Moura Vai para cima da marcação Não é o Moura Aparece o Moura Dixon Kleber acompanha Vai valorizando Essa posse de bola O Flamengo Canteiros Se o América não apertar O Flamengo fica tocando Gabriel Dá um lençol ali No Rodrigo Pimpal Paulo Vitor Apertou ali o Moura Já levou vantagem Nixon Chega o Jutson Na marcação Ele deixa com o Gabriel Aí o Gabriel Everton Bola pelo meio Pode bater o Moura E a Sport TV O canal campeão Novo Rexona antibacteriano 10 vezes mais proteção O Flamengo vai chegando A semifinal da Copa do Brasil O atual campeão 3 vezes campeão Flamengo 990 2006 E 2013 Por enquanto vai dando Flamengo E Atlético Mineiro Mais 4 minutos Vamos até 49 Aí a confirmação Na informação da Janaína Xavier Subindo a placa 4 minutos A falta Acometida pelo Everton É em cima do Rivaldo Mais uma vez Por outro ângulo Já cobrou o América Tiago Christian Lançamento buscando Isaac Disputa com Cáceres Aí o Isaac Busca espaço Tentou bater Em cima da marcação É o Moura Aí o Moura Já entramos nos acréscimos No Maracanã Néu Moura Boa abertura Pelo lado direito Chegou o cruzamento Corte feito Olha o Néu Moura Pode bater Rola mais atrás Busca espaço O Everton Prensado A bola vai pra fora Não sei o que teve Dizinho A letragem Não deu que não Vamos rever Isso é muito perto Tocou ali no pé Da trave Não teve Dizinho Só o time de meta Já cobrou o América O Flamengo faz muito bem Roda essa bola No campo do adversário Envolvente Com a movimentação Dos três meninos Da frente Com velocidade Até porque O desgaste físico Do América É muito grande Os jogadores Não conseguem Imprimir a mesma velocidade Já a marcação Já não é tão intensa O América Correu muito O tempo todo Em algum E no Momento do jogo Jogou com um jogador a menos Por isso esse desgaste Todo E o Flamengo Tem facilidade De ter a bola Agora E faz muito bem Com inteligência E terminou em pé no horizonte Terminou no mineirão Quatro para o Atlético Um para o Corinthians E o Galo está na semifinal Aí você vai vendo Roberto Fernandes Vamos dentro aí Atlético Mineiro E Flamengo Toma das semifinais Gabriel Já se livrou da marcação Dentro da área Busca espaço Bateu fraco Para a defesa do André Ainda o América Vamos entrar no último minuto No Maracanã Gabriel Dezenove minutos Neste segundo tempo Olha essa rolada de bola O rebote Isaac pegou mal Ainda o América Apareceu Paulo Vitor Mais uma vez Isaac não estava esperando Essa sobra Traiçoeira Que pôr à frente Do Paulo Vitor E depois o chute Para fora O América é valente O América mesmo Com todas as dificuldades E o André Está indo para o gol Para o gol não Para a área adversária Goleirão do América Está chegando aí o André E apontando onde ele quer Essa bola Nobrança do escanteio Bola na marca do pênalti O rebote do Judson Ainda o América Cáceres Conceito já pede o final de jogo No Maracanã Vai terminar E o Flamengo avançando A semifinal A pita Elmo Alves Rezende Cunha A festa é Rúmbro Negra No Maracanã 1 a 0